E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 17, aqui com mais um Apresentando o mod, que galera, há um tempo atrás né, uns vídeos atrás, eu trouxe esse Porsche 911 Turbo Que é muito massa e claro, caro pra caramba, 185 mil, tem que ser ostentação na sua fazenda pra você comprar ele Mas hoje, é uma Ferrari, 458 Itália galera, 500 mil pra tá comprando ela Mas vamos lá, infelizmente não tem nenhuma personalização, mas vamos ver a questão de diferenças entre ela e do Porsche Tá, ela vai até 300 km por hora, 480 cavalos O Porsche, 500, é mano, cara, ela é mais cara e mais fraca que o Porsche Que coisa não? Mas vamos aqui, vamos conhecer esta Ferrari Ó que mano, que massa véi Farolzão, Ferrari, a placa aqui de cantinho Galera, nossa mano, agora até falando uma coisa, esse negócio de placa no canto aí Teve escrito na... Cara, já é alguns já que comentam aí pra mim fazer isso Até alguns amigos meus já falaram pra mim fazer isso Que o Santana, na vida real isso tá galera Tô só usando, apresentando o mod que eu me lembrei aqui É... Ele tem a placa no centro, como todo... Nossa, 98% dos carros aqui no Brasil A placa é no meio E a galera tá pedindo pra me pegar e colocar no canto Sei lá galera, acho que vai ficar muito estranho mano Ah, daí vai ter aquele cortão do meio do para-choque ali que é da placa E a... Ah, sei lá, eu posso colocar uma outra placa, tipo uma placa com meu nome, alguma coisa assim Daí colocar, daí ia ficar massa Mas eu acho que mudar a placa do carro, cara Eu não sei lá Aqui, essa é no centro, normal Simblinho da Ferrari ali Mas... Olha a interna galera Vamos entrar e vamos ouvir o ronco Ah... Ah, daí ignição é massa Mas depois desse ronquinho aqui Sei lá Olha aí o painelzão, é funcional Olha Olha a mágica galera Beleza, vou ligar a luz Aparece todos os ponteiros Mas beleza Vamos dar a seta aqui Ah, no volante, cara Aparece ali, ó Acende a luz no volante, ó Que louco, mano Mas olha aí, mostrando Bancão Banco concha Cara, eu acho que originalmente Não sai com esse banco Galera, eu não sei não Mas isso aqui eu acho que é um banco Modificado Não sei se um banco desse sai Original de fábrica Sei lá Quem manja mais aí comenta, galera Se esse banco sai do original de fábrica mesmo Beleza, o volante não é estático, né Porque Eu já fiz, acho que uma vez Um apresentando o mod de uma Ferrari Onde o ronco é estático O volante é estático Mas olha o ronco Eita Fica dois roncos, galera Fica o ronco dela acelerando E fica o ronco da lenta É mó estranho Mas olha aí Dozentos e quarenta e cinco É, o ronco está meio Está meio zoado, galera Aceleração Está meio zoado porque aquilo, né Farm Simulator não tem marcha Aí o giro sobe, ó E ela fica estagnada ali Né, né A mesma coisa que fosse Opa O Conexeg Regera Acho que é Eu não sei Tem um carro, galera Que ele só tem uma marcha, cara É uma marcha só E aí Sei lá Como é que funciona O sistema de transmissão dele Que o carro vai a trezentos e poucos Lãos por hora Com uma marcha só E Tá aí Batemos É, cara O ronco é legal Só que como aquilo, né Galera O Farm Simulator não tem marcha Então daí fica meio zoadinho Vamos ver se não tem nenhuma opção Não, só buzinar Cara, já pensou um cara Compra uma Ferrari Né Uma Ferrari top Ó, mano Já pensou se chegar com um carro Diz aqui Estentação, né Aí os caras Pô, dá uma buzinadinha, hein Que zoado, mano Mas é isso aí, galera Vou finalizando esse vídeo por aqui O link para download desse mod Vai estar aqui na descrição Mas então É isso aí, galera Finalizando esse vídeo por aqui Se você gostou Deixe seu like aí no vídeo Compartilhe, gostei demais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima Galera, voltei rapidinho aqui, ó Olha isso Só mostrando aqui A usina aqui pra vocês Que eu não tinha mostrado Ferrari Haha, monstro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto